www.vandeir.com.br Vamos ao exemplo de hoje? Hoje nós vamos converter o número 0,017 hectolitros. Vou passar para decilitros. Se está em hectolitro, vou desenhar meu bonequinho em hectolitro. E eu vou converter até chegar em decilitros. Vou descer a escadinha. Então, conta comigo, quantos degrados são? Então, 1, 2, 3 degraus. Isso significa que eu vou pegar o meu número e vou andar com a vírgula 3 casinhas para a direita. Deixa eu marcar aqui o meu número. Vou pegar e vou andar 3 casinhas para a direita. Conta comigo, então. 1, 2, 3. Põe a vírgula. Ficou 17, vírgula. Vírgula à direita sem nada. Depois não presta para nada. Eu posso apagar. Então, ficou 17 decilitros. Espero que você tenha gostado. Gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Fui.